Pecuária em Foco O melhoramento genético é um trabalho complexo e cuidadoso, onde cada detalhe faz diferença na produção de animais excepcionais. E foi assim que o Nelore RFA se tornou referência na seleção da raça. Agricultores de destaque nacional, com mais de 50 anos dedicados ao cultivo da terra, há duas décadas, a família Rodrigues Furtado se encantou pela raça Nelore. Uma seleção que ganha mais notoriedade a cada dia, pelo empenho dos criadores em produzir um Nelore eficiente, que tenha a qualidade genética das mais importantes linhagens da raça e que seja provado em avaliações. A RFA é uma empresa que vive do agronegócio. Meu pai, meu tio são os fundadores, onde eles começaram com a agricultura. Estamos no Nelore há mais de 20 anos e a gente vem produzindo todos esses anos com muito afinco em características que a gente acha que é importante para a evolução da pecuária brasileira. Dentro da nossa propriedade, nós fazemos, vamos dizer assim, um ciclo completo. Nós trabalhamos com a genética, com o melhoramento genético. Nós trabalhamos com a engorda. É uma diretriz, é um caminho que a gente segue, que é muito importante, com qualidade de carne, com precocidade, com acabamento. A nossa seleção é baseada em medir animal por animal, através de tecnologias importantíssimas, que é o programa de avaliação genética, o PMGZ, avaliação de carcaça pela aval, provas em centro de performance que a gente tem feito todo ano, prova de ganho de peso a pasto, onde nós introduzimos para poder enriquecer as nossas informações e para a gente tomar a decisão na escolha dos animais realmente que estão atendendo a nossa evolução genética. E com isso, a gente tem a tranquilidade de oferecer ao mercado animais de qualidade, que venham atender a qualquer nível de criatório. E todo este trabalho criterioso de seleção faz produzir animais com a marca RFA, campeões de pista e provas de desempenho. São inúmeros títulos nas mais disputadas exposições do país. Cinco touros eleitos penate, entre eles, o lastro da RFA e seus filhos, provador e samurai. E em 2019, vulcão da RFA, foi campeão do centro de performance CR Vila Goa. Um neto do lastro, revelando a eficiência desta genética. E o melhor de todo este trabalho estará na Tarde de Negócios RFA. A Tarde de Negócios RFA é um evento que nós fazemos para a gente mostrar para o mercado tudo o que nós produzimos aqui na fazenda. Nossa genética. Vai ter oferta de sêmen, embriões, genética de elite, genética provada a pasto, touros melhoradores, de fêmeas super precoces, prenhas, paridas e algumas bezerras e bezerros especiais que a gente vai colocar como se fosse o melhor da nossa safra, o melhor da nossa desmama. E também a oferta de um touro especial, um touro que foi penate em 2017, que é o samurai, um filho do lastro, onde hoje sua mãe é a Nagaya, é a primeira matriz do nosso criatório no PMGZ. E vamos estar oferecendo também a melhor novilha do nosso intra-rebanho, que é uma neta do lastro também, onde o pai é o pacará do IZ. Quem vir investir nessa genética, tenho certeza que vão estar levando bons animais e vão conseguir colher bons frutos e dar um bom resultado aos nossos parceiros que vierem prestigiar a gente nessa Tarde de Negócios. As novilhas precoces do leilão tiveram a primeira cria aos 21 meses e terão o segundo parto aos 33 meses. São filhas de grandes touros de central em vacas lastro e seguem paridas dos líderes de sumário. A Tarde de Negócios RFA será também o lançamento da venda de sêmen do vulcão e terá pacotes especiais de preñeses. Este é o de doadoras de prova e aqui as seis principais filhas da Noanda. Genética que já produziu genética que já produziu oito campeões nacionais de pista. Além das reservadas grandes campeãs nacionais Raridade e Bolívia. E a novilha campeã da prova entre rebanho. Embriões para os mais exigentes criatórios. A finalidade de quem cria e quem vive da terra além de produzir alimento para a população é oferecer realmente transparência no nosso trabalho. Resultado para quem investe para quem acredita e para quem está buscando realmente um melhoramento genético. E a Tarde de Negócios vai ser essa oportunidade para vocês. Onde no dia 6 de junho nós vamos estar oferecendo realmente o que a gente produz de melhor aqui na fazenda. Vamos ter várias surpresas esse ano que vocês acompanharem de lá vocês vão ficar bastante felizes e surpresos e com certeza eu acho que vai ser uma tarde marcante para nós da RFA e para vocês que estarão assistindo. Será um prazer muito grande contar com a prestígio e audiência de vocês. Um forte abraço e até lá. E a Tarde de Negócios RFA será no dia 6 de junho sábado a partir das 13 horas aqui pelo Canal Rural. Pecuária em Foco e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto